O mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde aposta numa formação holística e centrada em práticas pedagógicas inovadoras, destacando o Problem Based Learning, que permite a discussão de casos clínicos, e a Simulation Based Learning, que visa práticas simuladas em cenários realizados de forma segura e controlada. Ao longo deste mestrado, os estudantes experienciam a imersão em contexto real através da realização de um estágio curricular em instituições parceiras e, em simultâneo, realizam uma dissertação, que permite desenvolver competências para a tomada de decisão suportada na ciência. Este programa permite iniciar o processo na ordem dos psicólogos portugueses necessário para quem deseja exercer a profissão. Venha conhecer o mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde da Universidade Europeia.